O ano é 1950 e dois mistérios marcam a cidade de Nova York, nos Estados Unidos. O primeiro é uma quantidade extraordinária de relatos de objetos desconhecidos voando pelos céus dos Estados Unidos. E o segundo é uma série de desaparecimentos estranhos e inexplicáveis, de latas de lixo da cidade. Sim, em 1950, Nova York sofreu uma quantidade recorde de furtos de latas de lixo de metal. O cartunista Alan Doom pensou em uma possível solução para os dois mistérios de uma vez só, e ele publicou sua sugestão na forma de uma tirinha no New York Times. A solução para os avistamentos de OVNIs e desaparecimento de latas de lixo era simples. OVNIs estavam vindo para a Terra roubar latas de lixo. A tirinha do Alan Doom é uma piada, mas ela teria uma consequência bem inesperada, iniciar o debate moderno sobre vida fora da Terra. O jornal com a tirinha de Doom chegou ao laboratório de pesquisa nuclear de Los Alamos, no Novo México, onde o físico Emil Konopinski mostrou a tirinha dos ETs roubando latas de lixo para o seu colega Enrico Fermi durante o almoço. O Fermi comentou, em um tom de brincadeira, que a ideia do Doom era uma excelente hipótese científica, porque ela explicava duas coisas ao mesmo tempo. Só que a piada iniciou uma discussão séria sobre a possibilidade de civilizações inteligentes e viagens interestelares. E como toda boa conversa de almoço, a conversa evolui para outros temas mais mundanos, nada relacionados com astronomia ou vida fora da Terra. Só que o Fermi estava meio fora dessa segunda parte da conversa. Ele pensava em silêncio, até ele interromper a conversa com uma exclamação que entrou para a história. Onde está todo mundo? Os outros cientistas logo entenderam que o Fermi não estava falando das mesmas coisas que eles, mas sim continuando a conversa sobre vida fora da Terra. O Fermi tinha feito algo que ele fazia muito bem, estimativas numéricas complicadas. Esse tipo de exercício, inclusive, ficou conhecido como estimativa de Fermi. A estimativa de Fermi mais famosa é a pergunta, quantos afinadores de piano existem em Chicago? Fermi usava senso comum e raciocínio lógico para deduzir um número aproximado. E ele era muito bom em chegar perto da resposta correta. Até por isso, esse tipo de estimativa mental ganhou o nome dele. Pergunta que o Fermi tinha acabado de estimar na sua cabeça era a seguinte, quantas civilizações inteligentes existem na nossa galáxia? A conclusão dele foi a de que deveria existir tantas civilizações que nós já deveríamos ter visto alguém. Então a pergunta que pairava no ar era, onde está todo mundo? Esse é o paradoxo de Fermi. Se a Terra for um planeta comum, então o Universo deve estar cheio de vida. Mas não importa aonde nós olhamos, não vemos sinais de vida nenhum. É como se o Universo inteiro fosse só nosso. Então como nós podemos conciliar esses dois fatos? O paradoxo de Fermi é uma das principais formas de discutir a possibilidade de vida fora da Terra. E ele é interessante não porque ele não tem uma resposta, mas porque ele tem muitas respostas. E cada possível resposta faz sentido em um Universo diferente. Só antes de continuar, eu prometo que isso vai ser rápido, essas camisetas que eu uso nos vídeos já estão disponíveis na minha loja, a Loss. E no mês de julho a gente vai fazer uma promoção bem especial com tempo limitado, a Caixa Surpresa da Loss. Dentro dela vão vir duas camisetas saindo por menos de 50 reais cada. É o preço mais barato de camisetas de ciência com essa qualidade que você vai encontrar na internet. Eu já deixei o link pronto para vocês aqui no comentário fixado desse vídeo, então é só clicar e garantir duas camisetas por praticamente o preço de uma. Só não demore porque essa promoção realmente tem tempo limitado. E se você gostou ou dos moletons ou das outras camisetas da loja, o cupom LOSS10 continua valendo para você ter 10% de desconto na sua primeira compra. Agora de volta ao vídeo. Uma resposta especialmente interessante que eu quero abordar nesse vídeo é a seguinte. Será que nós somos a primeira ou uma das primeiras civilizações a existir na nossa galáxia? Essa resposta em um primeiro momento parece desagradável, porque ela parece colocar a humanidade em um lugar especial na história do universo. Mas alguma civilização tem que ser a primeira. Então faz sentido que nós sejamos uma dessas? A princípio nós não sabemos, mas nós podemos avaliar os possíveis cenários. O universo é antigo, com algo em torno de 13,7 bilhões de anos. Mas mesmo sendo antigo, ele ainda vai durar muito tempo e estrelas como o Sol vão continuar existindo por mais umas dezenas de bilhões de anos no futuro. Mas o Sol está numa lista de estrelas que morrem cedo. Existem outros tipos de estrelas, como por exemplo as anãs vermelhas, que vão continuar existindo por trilhões de anos. O ponto é que o universo tem muito mais história pela frente do que ele já teve no passado. Nós literalmente estamos no começo do universo. E dependendo das condições necessárias para o surgimento da vida inteligente, nós não podemos descartar a real possibilidade de que nós sejamos uma das primeiras civilizações da nossa galáxia, se não do universo inteiro. E quando eu falo possibilidade, eu estou me referindo ao sentido estatístico da palavra. Dependendo de algumas variáveis que nós vamos ver já já, é provável que nós sejamos uma das primeiras civilizações do universo. Então vamos ver três possíveis cenários. No primeiro cenário, o surgimento de vida só é possível em sistemas estelares parecidos com o Sol. Isso significa que a vida só surge em planetas rochosos orbitando estrelas parecidas com o Sol. Além disso, a vida inteligente demora alguns bilhões de anos para surgir, como demorou também na Terra. Mas dado as condições certas no planeta, é provável que vida inteligente surge em algum momento. Tudo que nós precisamos é de tempo suficiente. Esse cenário é chamado de princípio da mediocridade, porque ele assume que a humanidade é um exemplo perfeitamente mediano de civilização. Em outras palavras, nós não temos nada de especial. Nós habitamos um planeta de um tipo comum em uma estrela de tipo comum. Nós não nos tornamos quem nós somos por algum motivo excepcional, além de pura probabilidade estatística, que estavam a nosso favor, por sinal. E mesmo levando em conta essas condições e esse cenário, nós ainda estamos relativamente cedo na história do universo. Falando em termos de estatística, o melhor momento para a vida inteligente existir no universo ainda não chegou. E isso só vai acontecer daqui a uns 15 bilhões de anos, porque esse é o período em que vai existir o maior número de estrelas, como o Sol na Via Láctea, que é a nossa galáxia. Ou seja, a maior parte das civilizações inteligentes que a galáxia vai ter ainda não nasceu. E muitos dos planetas que um dia vão habitar a vida inteligente provavelmente nem se formaram ainda. Dito isso, nós não chegamos super cedo também. Se vão existir mil civilizações inteligentes na nossa galáxia no total, considerando o passado e futuro, já existem 250 civilizações inteligentes na galáxia, incluindo a gente. Ou seja, 75% das civilizações que vão existir na Via Láctea ainda não surgiram. Esse é o primeiro cenário, o princípio da mediocridade. O que diferencia ele dos outros dois cenários é que eles não concordam que estrelas como o Sol são o tipo mais ideal para a vida. E isso faz sentido. O Sol e todas as estrelas parecidas com ele só vão ter capacidade de abrigar a vida por uns 6 ou 7 bilhões de anos no total. E isso é praticamente metade da idade do universo atual, para vocês terem ideia. É muito pouco em termos astronômicos. Existem estrelas que vão durar muito, mas muito mais tempo do que o Sol, como as anãs laranjas e vermelhas. Se a vida for possível ao redor dessas estrelas, com vida mais longa, o cenário muda bastante. O pico de habitabilidade do universo só vai chegar em centenas de bilhões de anos. E nós chegamos muito cedo para a festa da vida no universo. E quando o universo estiver no seu período mais populoso, com vida aparecendo ao redor de quase toda a estrela, qualquer resquício da humanidade que um dia existiu perto do começo do universo vai ter sido apagado para sempre. E existem dois casos distintos que merecem ser explorados aqui. Primeiro, caso a evolução da vida inteligente seja relativamente fácil, mesmo em estrelas como o Sol, nós somos uma das primeiras civilizações da galáxia. Se vão existir mil civilizações na nossa galáxia, nós de fato somos a primeira. Se vão existir 10 mil civilizações, estamos entre as 10 primeiras. Ou seja, 99,9% da vida inteligente que vai existir no universo ainda nem surgiu. É de fato uma solidão estatística. A segunda alternativa é ainda mais solitária. Talvez a vida em estrelas como o Sol seja exceção. E o surgimento de vida inteligente demore muito mais tempo do que demorou na Terra. A Terra é exceção e não a regra. E o verdadeiro habitat de vida inteligente são as anãs vermelhas, que ficam mais tempo habitáveis. Se esse for o caso, nós não só somos os primeiros da galáxia, como provavelmente somos a primeira civilização do universo inteiro. Isso não quer dizer que a vida no universo é improvável ou incomum. Isso só quer dizer que a vida no universo atualmente é improvável. Nós simplesmente demos o azar de habitar o universo enquanto ele ainda é jovem demais pra vida. Nesse cenário, faltam um trilhão de anos pro universo estar no pico da sua habitabilidade. Mas chegamos cedo demais pra festa. Ou seja, é improvável, mas não impossível, que nós sejamos a primeira civilização do universo. Alguma civilização inteligente, obviamente, vai precisar ser a primeira. E como o universo ainda está longe do seu período de maior habitabilidade, 99,9% das civilizações inteligentes que vão existir provavelmente nem tem o seu planeta formado ainda. A primeira ou primeiras civilizações com certeza vão olhar pro céu e elas vão ficar espantadas com o silêncio observado em todas as direções. Várias delas vão ter os seus próprios nomes pro paradoxo de Fermi e quem sabe quais vão ser as soluções que elas vão encontrar pra explicar a solidão. O paradoxo de Fermi é um problema em aberto e cada vez mais surgem mais perguntas e hipóteses que tentam explicar onde está todo mundo. Mas e vocês? Ficaram convencidos com a ideia de que nós somos os primeiros ou pelo menos que estamos entre os primeiros do universo? Caso contrário, qual solução do paradoxo de Fermi vocês gostam mais e gostariam de ver em um vídeo aqui no canal? Escreve pra mim aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.